No ginásio Neibraga, em Marechal Cândido Rondon, jogo da décima rodada, Marechal e Chopinzinho. Na jogada de Beto, ele tocou para Malcom, chutar forte, 1x0 Marechal. O Chopinzinho atacou com Chitão, que avançou pela direita e bateu cruzado. A defesa do Marechal fez contra, mas o árbitro assinalou o gol de Chitão, 1x1. Depois a virada da céu, Emerson puxou contra-ataque e tocou para Sol Salles, 2x1 Chopinzinho. Na cobrança de falta ensaiada, Índio deixou tudo igual, 2x2. No segundo tempo, Chopinzinho roubou a bola com Yuri e o camisa 17 mandou para o gol, 3x2 Chopinzinho. Bela jogada do Marechal, Beto, Malcom e Biro chutou para empatar o jogo, 3x3. Depois, Biro de novo, colocou o Marechal em vantagem, 4x3. Na reta final, com o goleiro linha, Emerson cruzou e Rafinha Miller de cabeça deixou tudo igual. Final, Marechal 4, Chopinzinho 4. O Marechal está em quinto, Chopinzinho em oitavo na tabela. Agora, Marechal 6. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL